A Kukysenkovi, da Ucrânia, vai para as argolas. O Kukysenkovi é um atleta que a gente já está acostumado a ver em finais de Copa do Mundo. Faz a malteza, vai para o Cristo. O atleta parou pouco ali no Cristo. Para o árbitro considerar a dificuldade do exercício na argola, o atleta tem que parar dois segundos. Ele fez dois duplos mortais muito bem realizados. Ali uma prancha ficando os dois segundos bem. Está balançando muito a argola ali na parada de mãos. Aí fez esse movimento de impulso, a parada de mãos é um requisito obrigatório. A saída em duplo mortal para frente na posição cartada. É uma saída bem difícil, inclusive, de chegar.